Olá, olá! Bem-vindos ao canal São Paulo Vibes, o canal que te leva aos cantos mais interessantes da cidade de São Paulo. Pois bem, hoje estamos em um lugar bastante icônico aqui em São Paulo. Em São Paulo, trata-se do Minhocão, ou conhecido oficialmente como Elevado João Goulart, que no passado era conhecido como Elevado Costa e Silva. Estamos aqui na região oeste de São Paulo e o objetivo deste vídeo é fazer um recorte histórico e atual desta obra que gera bastante discussão sobre urbanismo na cidade de São Paulo. E afinal, eu quero responder para vocês, qual será o futuro do Minhocão? Qual será o futuro desta obra que até hoje gera muita controvérsia? Há aqueles que gostam do Minhocão, há aqueles que o odeiam, então vamos falar sobre isso. E antes de mais nada, por favor, deixe o like no vídeo e considere se inscrever neste canal, pois isto é um grande incentivo para que eu continue fazendo este trabalho. Isto posto, vamos ao que interessa. Bom, começamos o nosso passeio na altura da Avenida Pacaembu. Estamos na parte baixa do Elevado Presidente João Goulart e nos encaminhamos em direção à região da Consolação. Deste ponto até a região da Consolação, temos 2,5 km. E como você pode ver no mapa, o Elevado Presidente João Goulart passa por várias regiões centrais, como a região da Santa Cecília, a região dos Campos Elíseos e a região da Vila Buar, neste trajeto de 2,5 km. Para começarmos esta discussão, é bom colocarmos alguns pontos em perspectiva. Quando da idealização do Minhocão, estávamos nos anos 60. Trata-se de um momento no qual São Paulo crescia muito. A população do campo se instalava na cidade em busca de empregos. Isto fez com que a cidade inchasse. E, logicamente, o número de carros cresceu exponencialmente. E isto requereu a construção de mais vias urbanas ou alargamento daquelas que já existiam. Porém, como fazer isto em uma cidade que já estava densamente ocupada? A solução foi fazer uma via elevada, duplicando praticamente a capacidade de escoamento dos carros naquele determinado trecho. Daí surge o Minhocão. O projeto do Elevado foi idealizado por Luiz Carlos Gomes Cardim Sangerdade. Este homem era arquiteto do Departamento de Urbanismo da Prefeitura de São Paulo. E, em 1968, ele apresentou o projeto do Minhocão ao prefeito Brigadeiro José Vicente de Faria Lima. Sim, eu estou falando da pessoa que é homenageada pela famosa Avenida Brigadeiro Faria Lima, centro financeiro de São Paulo. A ideia do Minhocão era permitir que a Avenida São João, já com muito trânsito, tivesse o fluxo de carros aliviado, pois ali, naquele dado espaço, havia diferentes trajetórias de veículos e pedestres, mas não havia como alargar a avenida. Então, o Minhocão seria a solução para escoar o tráfego de uma maneira mais racional. Contudo, o Brigadeiro recusou a obra, pois, segundo ele, a obra seria radical demais, pois isto traria grandes consequências urbanísticas ao local. Porém, ele reservou a área necessária para a construção do Minhocão, se algum dos seus sucessores se interessasse naquela empreitada. Então, havia um certo desconcerto quanto à criação do Minhocão, mas houve uma certa leniência no sentido de permitir que aquela obra acontecesse em um momento ulterior. Diante deste impasse, eis que surge o engenheiro Paulo Maluf. Paulo Maluf era o prefeito da cidade de São Paulo naquela época, e Maluf queria realizar uma grande obra pública que marcasse a sua gestão. Por isso, ele retomou o projeto do elevado, pois se considerava esta construção grandiosa, isto seria uma construção de rápida execução. Então, levando-se em conta que o automóvel tinha grande importância na sociedade daquela época, a construção do elevado tornaria-se algo extremamente necessário para o crescimento econômico de São Paulo. O elevado ligaria a parte central até a zona oeste. A construção do elevado levou apenas 11 meses. 950 homens trabalharam em um ritmo de 16 horas por dia, totalizando 6 milhões e 80 mil horas. O elevado, presidente Costa e Silva, produziu um rasgo na cidade. Foi algo extremamente atroz, pois naquela via que havia ali, na Avenida São João, o elevado foi construído rente aos prédios. a um espaço de 5 metros até a fachada dos prédios. Foi algo que produziu grande desolação ao centro de São Paulo, pois quem gostaria de morar em um prédio onde a sua sacada dá de frente para uma via movimentada e poluída? Quando da construção do Minhocão, choveram placas de vende-se na Avenida São João. A Avenida São João, assim como outras vias adjacentes, sofreram uma desvalorização massiva. Muita gente queria fugir dali, pois como dá para viver em um lugar onde não há paz, onde não há tranquilidade? O Minhocão seifou, de uma vez por todas, a tranquilidade, o bem-estar daqueles que moravam ao lado desta via. E podemos dizer, em outras palavras, que o Minhocão gerou uma grande chaga no urbanismo da São Paulo Central. É uma chaga que até hoje persiste, ainda que ela dê sinais de que a dor está diminuindo. E eu comentarei sobre isto em breve. A propósito, eu vou deixar uma foto aí da Avenida São João sem o Minhocão. E realmente é impressionante a diferença do local sem e com o Minhocão. A título de registro, o Minhocão foi inaugurado em 24 de janeiro de 1971. Esta data é a data do aniversário da cidade de São Paulo. A via expressa tinha velocidade máxima de 80 km por hora. Porém, há um fato bastante engraçado. O Minhocão foi cenário de um congestionamento no primeiro dia do seu funcionamento. Ocorre que havia um carro quebrado em cima da via e isto provocou um grande engarrafamento. Logicamente, os jornais da época apontaram isso com um certo humor, dizendo qual a função do Minhocão, sendo que o congestionamento persiste ainda. A despeito desta anedota, o Minhocão realmente foi algo extremamente importante para a fluidez do trânsito no geral. Como você pode ver, o trânsito está bastante carregado nesta porção do Minhocão. Continuamos na parte baixa do elevado e estamos indo no sentido da rampa na altura da estação Marechal Deodoro do metrô. E neste mesmo lugar, havia a famosa praça Marechal Deodoro. Era uma praça bastante bonita, porém, com a vinda do Minhocão, todo este lugar sofreu uma grande mudança. Podemos dizer que este local foi desfigurado, inclusive com a vinda do elevado. Há uma charge que eu encontrei na internet que criticava a vinda do Minhocão, pois este foi o responsável pela desfiguração desta localidade. Já que estamos neste ponto do Minhocão, cabe fazer um registro aqui relativo à situação penível de quem passa por aí. Pois há uma infinidade de moradores de rua que moram embaixo do Minhocão ou no entorno. É realmente algo estarecedor. Há uma série de tendas e pessoas com cobertores que se alojam neste lugar em busca de abrigo. Sem falar na grande quantidade de dependentes químicos desta área e da prostituição que ocorre nesta localidade. É realmente uma situação muito triste que acaba contribuindo com a degradação desta região. Porém, uma coisa é possível de dizer. O Minhocão potencializou os problemas sociais que temos até os dias de hoje. Como você pode ver, estamos subindo a rampa que dá acesso ao elevado na altura da estação Marechal Deodoro do metrô. Mas afinal, o que fazer com o Minhocão? O que podemos fazer para melhorar o aspecto urbano desta grande estrutura que aqui se encontra? Antes de responder a estas questões, cabe fazer um registro. Como você pode ver, estamos na parte superior do Minhocão. E aqui podemos ver os prédios bem perto e as intervenções artísticas feitas por artistas nesses últimos anos. E é realmente bastante interessante de observar este novo panorama urbano que se revela. Mas, muito se falou sobre o Minhocão nestes últimos anos ou mesmo décadas. Uma informação importante é o seguinte. Em julho de 2014, o novo plano diretor da cidade de São Paulo foi aprovado. E neste plano diretor, houve a previsão da demolição do elevado ou a transformação desta estrutura em um parque ou jardim suspenso. Mas este plano diretor não determinou um prazo para a desativação da estrutura. Então, não há um prazo específico para que tal fato ocorra. Quando discutimos sobre o futuro do Minhocão, há dois grupos bem específicos que se opõem. Um primeiro grupo advoga no sentido de demolir o Minhocão, pois ele é uma excrescência no meio urbano, algo que foi criado ali e não deveria nunca ter existido do ponto de vista estético e urbano. Afinal, temos uma via de carros que passa ao lado da janela dos moradores desta região. Ou seja, esta estrutura não haveria razão de existir. Um segundo grupo de pessoas milita no sentido de que o Minhocão deveria ser um parque urbano, um lugar de lazer para todos os paulistanos e não só aos moradores das redondezas. Nesse sentido, percebe-se que o segundo grupo acaba tendo prevalência quanto às diretrizes que têm sido tomadas com relação ao Minhocão. Antes de continuar esta explicação, cabe fazer um pequeno parênteses. Não estamos mais no elevado presidente João Goulart. Estamos aqui na ligação leste-oeste, que é uma importante via expressa da cidade de São Paulo. A sua função é conectar a rádio ao leste ao elevado presidente João Goulart, cruzando com o corredor norte-sul e a avenida do estado. Esta ligação atravessa a região central de São Paulo. Porém, muitas pessoas consideram este trajeto como também parte do Minhocão. As pessoas falam que esta parte é o Minhocão, porém, ele não é o Minhocão oficial que conhecemos, que começa na zona oeste, na altura da Barra Funda e termina na região da Consolação e da Praça Roosevelt. Voltando à discussão sobre o futuro do Minhocão, cabe fazer uma reflexão. O Minhocão é uma estrutura imponente que produz efeitos na circulação e no bem-estar dos paulistanos. Quanto à sua utilização, vemos que ele tem pendido para um lado. Este lado é aquele que considera que esta estrutura deve ser reutilizada para um outro fim, um fim mais humano e social. Esta área que compreende o Minhocão tem sido usada como um parque. O que temos hoje é o chamado Parque Minhocão. Se pegarmos exemplos no estrangeiro, já imaginamos de cara o Highline Park em Manhattan. O Highline Park era uma antiga via férrea por onde circulava o metrô de Nova York e neste local foi criado um parque em 2009 que trouxe grande vitalidade a uma região que estava degradada há muito tempo. O Highline Park mudou completamente a perspectiva urbana naquele dado local. A área passou a atrair turistas, lojistas. Trata-se de uma área que ficou valorizada justamente pois a criação de um jardim elevado fez com que a região ganhasse mais leveza, mais vida e isto beneficiou muita gente. Outro exemplo a ser citado é o caso da Culever, René Dumont ou simplesmente Promenade Planté que fica em Paris, mais precisamente no 12º distrito de Paris. Eu já andei muito por ali e posso dizer que este lugar é interessantíssimo tanto pelo charme quanto pela sua diversidade vegetal. Por quê? Este lugar era uma via férrea cujo começo se dava na antiga Gare Bastille, a estação Bastille que foi demolida para a construção da futura Operat Bastille inaugurada em 1989 pelo presidente francês François Mitterrand. Esta via férrea passou a ser um grande jardim público com uma extensão de 4 km. Este jardim público vai até o Bois de Vincennes, do Bosque de Vincennes. Em Paris temos dois bosques, o Bois de Boulogne e o Bois de Vincennes. É simplesmente agradável andar por este caminho, por este longo caminho que é um pouco off the beaten track ou um caminho pouco conhecido pelos turistas. E este modelo é algo que mostra o que a reorganização urbana bem planejada faz. Pois no lugar desta via férrea, embaixo temos ateliês de artistas e o 12º distrito é conhecido pela sua tradição do artesanato e da pequena indústria. Muitos dos imóveis se valorizaram gerando um efeito positivo no local. O local antigamente era degradado de uma certa maneira e hoje é um lugar vivo onde as pessoas praticam esportes, passeiam com os animais e elas têm uma vida mais agradável, um bem-estar. Então, este tipo de remodelação urbana sobre o qual eu estou comentando poderia ser utilizado no caso do miocão. Há quem fale que o miocão é algo mais específico pois a parte inferior é um lugar lúgubre, é um lugar que não tem muita luz, é um lugar que passa carros, então é difícil você reabilitar um lugar que tenha essas características justamente pois ali é uma via de circulação. Seria mais complicado de você dar vida em um lugar onde todos os carros passam com pressa, não há uma realidade humana naquele dado espaço. Eu trago esta discussão justamente para ilustrar exemplos que poderiam ser empregados no caso do miocão. Eu acho que estes exemplos são bastante pertinentes e eu gostaria muito que os nossos políticos, os nossos representantes levassem em conta isso para que o miocão, esta via tão importante na cidade de São Paulo venha a ser algo que traga maior qualidade de vida às pessoas. Não só aos paulistanos mas a todos que vêm visitar São Paulo pois isso traz dinheiro movimenta negócios e todos acabam ganhando de uma certa maneira. Bom, já não estamos mais no miocão estamos na área correspondente ao glicério e chega o momento em que eu quero ter uma franca conversa com você caro espectador. Na sua opinião qual seria o melhor destino para o miocão? O miocão deveria continuar a ser um parque público ou ele deveria ser demolido? Eu quero saber a sua opinião e por favor coloque na caixa de comentários abaixo o que você acha as suas sugestões pois esta iniciativa é uma maneira de discutirmos o urbanismo de São Paulo para as próximas décadas e é realmente interessante propor esse tipo de discussão para aqueles que querem o bem de São Paulo. O vídeo chega ao final eu espero que você tenha gostado deste conteúdo por favor deixe um like e considere se inscrever neste canal isto é muito importante para que eu continue a produzir conteúdo deste gênero isto posto eu fico por aqui e até o próximo vídeo tchau